Música Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Você dá para o penso que minha emoção Coita, eu tomo assim com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Eu venho como país de uma dor feliz E foi assim que eu vi o sol na pimenta Coeira, montou na mesa fria de Maria E o meu jardim da vida 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 Música